Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor O programa Acima do Amor vai tratar de um tema da maior importância para todos os municípios. Talvez nem os prefeitos saibam dos municípios o quanto é importante acertar a gestão na saúde pública das UBS e da UPA. O sistema básico que chega a estruturar o município para que ele possa ter um bom desempenho, uma justiça social de que as pessoas possam ser atendidas com dignidade e possam ter oportunidade de resolução da maneira mais próxima da sua casa. E essa é uma das maiores especialidades hoje que o Hospital do Amor tem, de ter oportunidade de saber que diferença nós fizemos e por que houve essa diferença na gestão do Hospital do Amor, na UBS e na UPA. E a gente então tem muito para justificar, para entusiasmar que todo gestor, todo prefeito, todo secretário de saúde de cada município devia prestar atenção nesse programa pelas virtudes que nós vamos falar aqui, a diferença de se fazer o certo com pessoa certa no lugar certo. Eu estou aqui simplesmente com o Dr. Leonardo de Paula Almeida, essa figura simpática aqui que ama essa profissão de médio de família e que induziu o Hospital do Amor a fazer a medicina, a medicina básica com a maior necessidade possível. E a minha direita, eu estou com essa linda morena aqui, a Marcelinha, gerente administrativa das UBS e da UPA, que ambos administram essas obras em função do Hospital do Amor. Nós vamos tratar desse assunto porque é um assunto de muita importância. Nós tivemos agora uma fase de... é uma fase até difícil porque quando nós entramos nesse processo, nós criamos a melhor residência do Estado de São Paulo em saúde, em medicina de família. E nós temos muito orgulho do que a gente vai fazer sempre para buscar o que é melhor. Então, Leonardo, nós vamos falar de um tema que é muito distante, as pessoas não prestam atenção, os gestores públicos, acham que médico é médico para tudo, acham que abrir uma porta ali de um postinho vai ter solução porque o cara é médico. Vamos começar a falar do que a maioria do país, a maioria dos municípios do país não tem essa mão de obra de especialidade que é médico de família. O quanto que isso... o quanto que nós impactamos ao colocar, assumir a gestão de saúde de família sem médico de especialidade e quando nós colocamos médico de especialidade. Nós estamos falando para que muitas pessoas não têm noção da importância disso. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando de novo do assunto da medicina de família. A especialidade de medicina de família e comunidade, ela vale tanto para o médico como para o enfermeiro, para o dentista, para o farmacêutico, dentro de uma unidade. Lembrando que uma unidade de saúde da família, ela é responsável por um território, uma região da cidade, que geralmente ali tem cadastrados até 4 mil vidas, pessoas. E essa equipe multi, junto com a equipe médica, é responsável por toda a saúde ali. Tudo que envolve saúde tem que ser de responsabilidade dessa equipe, que cuida de criança, adulto, idoso, em todas as fases de sua vida. Para isso, precisa ter a especialização, ou seja, precisa se preparar para isso. Não adianta eu colocar um cirurgião para fazer isso. O cirurgião sabe fazer cirurgia. O médico de família, como enfermeiro de família, eles são preparados, eles fazem uma preparação para estar ali. Qual é a vantagem disso? Que a partir do momento que você cria uma residência e forma profissionais com essa qualificação, você faz com que eles trabalhem direito em relação à resolutividade. Mas essa oferta dessa mão de obra, não existe uma carência, não existe pouca residência disso no Brasil? Olha, a gente tem, da demanda que a gente precisaria nesse país, de médicos de família, que seria 100%, vamos falar, nós temos apenas 2,5%. Olha, isso agora pegou pesado. Porque, olha bem, isso é uma irresponsabilidade dos governantes, uma irresponsabilidade basicamente da medicina, do Conselho Federal de Medicina, que estrangula, coloca muito pouca residência, não defende a formação de médico em especialidade. Nessa área, que é a maior virtude da saúde de um município, está na capacidade de cada 4 mil, cada 3 mil habitantes, ter um posto de saúde com alta resistividade, mas o principal é o médico de especialidade lá, né? Isso. Porque, assim, se você colocar um médico que não tem a especialidade, ele não vai ter, não vai fazer o atendimento que tem que se fazer. A cada 10 pessoas que chegam numa unidade de saúde da família, 8 têm que sair com um problema resolvido. De lá. De lá. Isso desafoga o quê? Isso desafoga a UPA, desafoga um hospital terciário, uma Santa Casa, por exemplo. É para ir para a UPA? O que é para ir para a UPA? Aquilo que a gente não consegue resolver na atenção primária. E para os hospitais, aquilo que tem que ir para o hospital. O paciente precisa de uma internação, por exemplo, de um procedimento de emergência, de urgência, para ser feito lá. O que acontece quando não se faz isso, é que as UPAs e a Santa Casa ficam sobrecarregadas com um serviço que não seria dela. Isso que aconteceu, muita gente pergunta, mas por que você abriu, por que você entrou nessa medicina de UBS e de UPA? Porque elas não tinham médio especialidade e elas triplicavam a demanda para a Santa Casa e triplica a demanda para a UPA. Então, eu não estou nem acreditando nesses números que você falou, só 2,5%. O ideal, no Canadá, por exemplo, se chega a 60%, a gente está com 2,5%, a última vez que eu vi. Nossa, não é uma vergonha. Aí, para vocês verem que o país não é sério. Numa hora dessa, Léo, o país não é sério. Isso aqui é um país de piada, de brincadeira. Porque é esse médico que vai resolver barato, rápido e ofereceu um conforto. E vai diminuir demais a sequência e fere a dignidade daquela pessoa, que ela tem que ir para a UPA, depois ela tem que ir para a Santa Casa, que tem que ir na fila, que tem que sair de casa, deixar os afazeiros. É uma... Olha, é incrível que país de gente em responsabilidade. É um absurdo. Eu não sabia que os números eram tão baixos. Hoje em dia, existe até mais incentivo do governo federal em relação a esse tipo de residência de medicina de família. Mas esse trabalho, o senhor Henrique, começa na própria faculdade. Os alunos hoje, eles passam na atenção primária desde o primeiro ano da sua formação. Na minha época, por exemplo, eu fui encontrar saúde básica no meu quinto ano de medicina. Hoje já mudou. Então, hoje, nós conseguimos já ter alunos acabando o curso de residência com interesse em medicina de família. Na minha época, eu chegava nos estádios para falar, eu sou médico de família, eu vim fazer o estádio e falo, mas o que é isso? Você veio fazer o que aqui? Você é o que? É médico mesmo? É muito sério. Marcelinha, como é que você vê a diferença? As pessoas que você convive, né? Nós pegamos as nossas UBS, todas elas com baixíssima resistividade, 30%, 40%. Como é que foi essa transformação? Bom, obrigado pelo convite, né? Desde quando nós assumimos a atenção primária, então lá em 2018, a gente entendendo toda a necessidade de adequar esse cenário, a gente procurou um serviço de certificação que trabalha com acreditações e que desempenha a educação das instituições e traz para nós protocolos para que a gente possa trabalhar com segurança e o melhor para o paciente. Nós, em 2021, fomos a primeira atenção primária do país a ser certificada com esse selo canadense, então, de qualidade, que nos proporcionou muito conhecimento e direcionamento nesses processos. É o que o Léo está, só para complementar, eles direcionaram principalmente no acompanhamento do paciente, visualizando o quê? Que a gente conseguisse tratar da melhor maneira e o maior número de pacientes na atenção primária, diminuindo o encaminhamento dele para a UPA, que hoje a gente consegue até comprovar, e também o número de internação na Santa Casa, ou seja, o paciente ele é acompanhado onde ele deve ser acompanhado, que é na atenção primária. E a população, como é que viu isso? Durante esses anos todos que nós estamos, nós vivemos esse momento delicado, então, nos últimos meses, e nós comprovamos com inúmeras situações, como pesquisa de satisfação, a presença da população, manifestação pública, conselhos locais, o quanto a população vê isso como uma vantagem. O que ela está falando agora, há poucos dias atrás, uma questão de um mês atrás, a prefeita da nossa cidade, por ela não estar cumprindo com os pagamentos com o hospital, com a Santa Casa, com os projetos nossos, com a prefeitura, projetos que ganhamos em licitação, eu expus a falta de pagamento dela e ela, para punir nós, ela resolveu tirar os postinhos de saúde que nós tínhamos ganho a licitação, mas não tinha publicado a licitação, mas ganhamos a licitação, que era uma renovação depois de cinco anos. E, para nossa surpresa, quem defendeu nós, quem fez o abaixo-assinado, pelos próprios usuários das UBS nossas. Foi uma comoção muito grande, porque nós estamos falando tudo isso, foram coisas que já foram resolvidas agora, mas o fato de você levar uma coisa honesta, com valores honestos, para tratar as pessoas e as pessoas que usam UBS, são pessoas da periferia, são pessoas mais pobres. E aí nós tivemos uma alegria imensa de ver a comoção que foi, mas, graças a Deus, nós vencemos a parada e tivemos o direito de continuar por uma liminar e um conceito quase praticamente sem chance nenhuma, mas nós fomos abençoados e vamos contar para vocês o orgulho que nós temos de fazer essa medicina, que é uma medicina de maior importância de todas elas. Fica aí no segundo bloco, vocês vão gostar de saber a importância dela. Por acima de tudo o amor O que é o amor O que é o amor